Diga-me tudo comigo, e a partir desse momento a sua vida vai ser outra. A condição do milagre neste lugar na sua vida é a impossibilidade. Glória a Deus. Vamos. Diga comigo, eu, Diga seu nome, Carlos Eli, Recebo, Recebo, Jesus, Como meu único, Como meu único, E suficiente, E suficiente, Salvador. Salvador. Hoje, Eu faço um prazo, Eu sou um membro, Eu sou um membro, Do corpo de Cristo, E prometo, Contribuir, Como eu já comecei, Neste ministério, Estar junto, Com o pastor Flávio, E com esta igreja, Somando, E multiplicando, Para o reino de Deus. Seja bem-vindo, Carlos, Aqui um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho na fé, Neste lugar, Conta minha vida. Str floss com o outro filho. Meu clear do reino de Deus. Segunda do reino de Deus. Obrigado.